E tem PEBA! Me dá a imagem aí do PEBA. O PEBA foi na Floricultura. Olha lá, meu trem é danado, hein? Eita! Olha lá, ó. Caiu pra dentro. O PEBA entrou na Floricultura, Fred Silveira. O que um PEBA faz? Geralmente o PEBA vai pra furtar, né? O PEBA chegou, caiu pra dentro. Lá dentro, estando, o que é que ele aprontou? Daí contigo, Fred. Pois é, é muito estranho, até porque não é aqueles locais convencionais. Eu vou explicar pra você de casa como que foi a dinâmica de todo esse crime. O criminoso chegou por aqui, por trás. A gente vai mostrar aqui, ó, onde tem muita mata e tem a grade aqui atrás. Ele fez o quê? Colocou um pedaço de madeira ali atrás, onde o nosso cinegrafista vai mostrar agora, pra ter acesso aqui à parte de dentro da Floricultura. Ele entrou aqui, passou por esse caminho que nós estamos mostrando, aqui durante a madrugada, naturalmente, sem nenhum movimento. O que é que ele fez? Foi procurar o que é que ele poderia levar aqui do local. O Wellington tá aqui comigo, ele é o proprietário. E chama muita atenção, porque essa não é a primeira vez. Desta vez, o criminoso, ele não foi na parte de lá. Ele veio aqui nessa parte de trás e foi direto na geladeira. Isso, isso mesmo. Foi direto na geladeira, né? Aí a câmera pegou ele, e aí ele pegou a comida que tinha lá e saiu. Aí procurou algumas coisas ali nas prateleiras que tem, e depois ele tentou arrombar as outras portas. Porém, cadeado, tava reforçado. Ele estragou os cadeados, mas não conseguiu entrar. Dessa vez, o prejuízo que ele te deu foi o prejuízo de levar o que tinha na geladeira ali. Mas nas outras vezes levaram botijão de gás e outras coisas. Isso, isso mesmo. Levou botijão de gás, assadouro de pão, micro-ondas. E fora o prejuízo que fica por conta do arrombamento, né? Que vem e quebra cadeado e leva as coisas. E aí a gente tem que fazer um gasto, né? Pra reforçar a segurança. Agora o Wellington tem um detalhe, né? Porque tem uma pessoa que cuida aqui, por isso que ele não conseguiu dar um prejuízo maior. Isso, isso mesmo. Aí o rapaz que fica aqui cuidando, escutou o barulho. Na verdade, ele pegou e foi lá onde o menino fica e tentou arrombar a porta também. Porém, o menino escutou o barulho, deu um grito e ele saiu correndo. Aí foi a hora que o rapaz me ligou e eu vim pra cá nesse mesmo horário. Olha, a gente vai mostrar aqui o que que acontece. Nesse momento, o pessoal tá fazendo a troca das fechaduras. Aqui é a câmara fria, onde ficam as rosas. E o pessoal tá trocando aqui, ó. O pessoal acabou de colocar, estão soldando fechaduras mais reforçadas. Como a gente vê aqui, ó, tá até quente ainda porque o rapaz colocou agora. Colocou também outra mais forte pelo lado de dentro, que a daqui foi destruída pelo criminoso. E a imagem que nós estamos mostrando, vem comigo aqui, Juscelino, pra gente mostrar. Cuidado com o degrau aqui. Foi captada por essa câmera de segurança aqui em cima. Aquela lá que mostra o criminoso entrando nesse espaço que é a cozinha aqui da Floricultura. O criminoso entrou aqui, mas quando ele entrou, ele não foi atrás de nada a não ser a geladeira. Abriu a geladeira, pegou uns itens que tinha aqui na geladeira. A gente nota nas imagens que rapidamente ele pega o que quer na geladeira, possivelmente com fome, bota aqui dentro da calça e sai em direção à Floricultura. O Wellington tava me contando que é complicado aqui pra ele, porque, por exemplo, durante a madrugada, nós estamos em uma das avenidas mais movimentadas aqui da região, que é a Avenida São Paulo. Vocês se sentem seguros porque aqui tem uma presença de polícia constante, mas o criminoso sempre dá um jeito. É, na verdade, o criminoso é muito ousado, né? Aqui atrás, na Avenida Anápolis, aqui, nós temos um batalhão aqui, né? Que fica 24 horas. É, se não me engano, eles ficam 24 horas. Então, assim, é ousadia mesmo, né? E também tem câmeras na avenida, câmeras aqui na loja. Isso não intimida. Não intimida. Olha, o que ele tá falando, o Wellington tá falando, condiz, porque é o seguinte, Nós estamos, de fato, a poucos metros de um batalhão da Polícia Militar, que fica aqui na frente, na próxima quadra aqui. Câmera tem tudo quanto é lugar, a avenida é movimentada, mas o criminoso não se sentiu intimidado. Em nota, a Polícia Militar disse que essa demanda de segurança aqui na região é sempre atendida pelo 41º Batalhão e que eles sempre pedem que o comerciante entre em contato e faça o boletim de ocorrência, foi o que você fez. Isso mesmo. Aí, minha esposa foi lá, fez o boletim de ocorrência, registramos tudo, né? O BO. E agora é arcar com prejuízo, né? Porque, assim, eles nem conseguem vir tirar uma digital por conta que, como a gente teve que mexer pra poder abrir a loja e trabalhar, eles perdem o flagrante, na verdade, não sei se é flagrante que fala, mas... Mas a sensação do comerciante é dor no coração. É indignação, né? Indignação, porque você trabalha, você corre atrás, você procura melhorar as suas coisas pra um cara vir aqui numa noite, quebrar as suas coisas e levar o seu bem, por mais que seja pouca coisa, mas isso dá uma sensação de perca muito grande, entendeu? É essa a sensação que fica pro comerciante. E a gente termina essa participação mostrando, mais uma vez, a imagem do ladrão faminto que entrou no comércio e foi direto na geladeira. Muito obrigado, Fred Silveira, agradeça aí o pessoal da Floricultura. Valeu, meu irmão!